Olá, para montar essa cadeirinha, montar e desmontar, da Kiko, cadeirinha de acoplar em mesa, a gente tem uma trava aqui, se aperta, ele desce essa haste, aperta a outra, desceu. Essa parte vai por debaixo da mesa, você encaixa debaixo da mesa e essa aqui vai em cima da mesa. Encaixou, subiu, gira aqui, que essa parte aqui vai subir e vai prender. Gira ao contrário, se você reparar, consegue, ela desce. Mesma coisa do outro lado. Ela é desmontada, para desmontar, para tirar da mesa, soltou, tirou de cima da mesa. A gente solta aqui, do outro lado. Ela tem esse sistema aqui, você aperta e aperta e soltou. Ela desmonta toda, mesmo do outro lado. Soltou. Pode soltar o assento. Tem essa plaquinha de compensado. E aí você consegue tirar toda a parte interna. É fácil que aí a gente pode usar para lavar também. Criança suja, faz bagunça. Então, pode tirar para lavar, é simples, é fácil e é rápido. Tirou. Ó, desmontado. Soltecido. Lavável, pode ir na máquina. Aguenta até 15 quilos. E para montar, mesmo o sistema. Nós vamos encaixar aqui, na abertura. Opa, estou vestindo errado. Não, estou vendo errado. Passou, passando. Passou. Passou. Até sair do outro lado. Saiu. E aí agora a gente vai puxando. Puxou, puxou. Pronto. Vamos botar a placa de compensado. Travou. E aí, só encaixar as peças. Ó, ele tem uma marquinha aqui. No caso, ó, esse aqui. Por esse buraquinho que está do lado esquerdo, ele é o do lado esquerdo. Marquinha com a marquinha. Certo? Marquinha vermelha com a marquinha vermelha. Aperta o botãozinho. Aperta. Encaixou. Encaixou. Sem a marca. Sem a marca. Encaixa aqui. Encaixou. Encaixou. Passou. Clique. Passou. Clique. Beleza? É isso aí. É isso aí. Qualquer dúvida. Só mandar uma mensagem. Se gostou, dá seu joinha. Se inscreva no canal. A gente faz vários vídeos diferentes, de vários temas diferentes. Ok? Obrigado. Valeu.